Salve a amada igreja, passando a paz do Senhor, amém, aleluias, eu já falo de várias formas aqui neste lugar, aleluias, eu creio que todos que estão aqui, aleluias, puderam sentir a mesma presença que eu estou sentindo neste momento, aleluias, desde já, aleluias, queria dizer o pastor Jeremias, o pastor Alberto, mandou um abraço para ele, aleluias, louvado em paz, Senhor de Deus, aleluias, e Deus sabe de todas as coisas, aleluias, porque quem era para estar aqui nesta noite pregando, aleluias, era o esposo da nossa irmã Daniela, aleluias, que já pregou aqui, nosso irmão José Hilda, aleluias, aleluias, e outra oportunidade, eu creio que ele vai estar aqui pregando o homem de Deus, mais certo também, aleluias, todos conhecem o seu testemunho lá, aleluias, e se vocês ouvirem o testemunho da irmã Daniela neste lugar, vocês tiveram a oportunidade, aleluias, eu digo a vocês que o testemunho do esposo dela mais forte é livre, aleluias, mas eu creio que Deus, aleluias, como foi dito aqui, para tudo ter o seu tempo, né, aleluias, aconteceu algo, ele não pode estar aqui nesta noite, aleluias, e me colocaram nesta incumplência, está falando do Evangelho de Jesus, da Palavra de Deus, aleluias, mas eu creio que em outra oportunidade ele vai estar aqui, amém, Seja Deus Eu peço a amada igreja Que abra as nossas Bíblias No livro de 1ª Reis Aleluia 1ª Reis capítulo 13 Aleluia Capítulo 13 Versos 1 2 3, 4 E 5 Aleluia E pulamos para o Versos 14 15 e 16 1ª Reis capítulo 13 Do 1 ao 5 Aleluia E pulamos para o 14 ao 16 Aleluia Quem encontrou diz amém Aleluia Glória a Deus Diz assim a palavra de Deus E eis que Por ordem do Senhor O profeta de Deus Veio de Judá A Betéu Jeroboão estava junto Ao altar Para queimar licença E clamou E clamou contra o altar Com a palavra do Senhor E disse Altar Altar Assim diz o Senhor Aleluia Amém Eis em que o Filho Nascerá A casa de Davi Cujo nome Será Josias O colo Sacrificará Sobre ti Os sacerdotes Altos Que queimam Sobre ti E deu naquele mesmo dia Um sinal Exemplo Este é o sinal De que o Senhor Falou Eis que o altar Se venderá E a cinza Que nele está Se derramará Sucedeu pois Que ouvindo o rei A palavra Do homem de Deus Que clamou Contra o altar De Betéu Jeroboão estendeu A mão E sobe O altar Dizendo Pegai dele Mas a mão Que estendeu Contra ele Se secou E não a podia Tornar Trazer a si E o altar Se vendeu E a cinza Derramou Do altar Segundo o sinal Que o homem de Deus Apontou Pela palavra Do Senhor Versos 14 Ao 16 E foi-se Após O homem de Deus E o achou Assentado Debaixo De um carvalho E disse És tu Homem de Deus Que veio Ajudar E ele disse Eu sou Então ele disse Vem comigo A minha casa E come pão Porém Ele disse Não posso Voltar Contigo Nem entrarei Contigo Nem tampouco Comerei Pão Nem beberei Contigo Água Neste lugar Aleluia Dovado Dovado Seja o Pode se sentar Aleluia Dovado Seja o Senhor O tema Desta noite Aleluia Foi retirando A cinza Removendo A cinza Do altar Aleluia Aleluia A palavra Nós acabamos De ler Aleluia Juntamente Com a igreja Também fala De altar Só que um altar Diferente Aleluia Dovado Vai nos dizer Aleluia 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 Que após a morte De Salomão Filho de Davi A Bíblia vai nos relatar Que Roboão Aleluia Aleluia Ocupa o clono No lugar de Salomão Se torna Rei de Israel E a Bíblia vai nos relatar Aleluia Que o povo Vai até Roboão E clama a Roboão Para que ele Dividuisse os impostos A carga dos impostos Que Salomão Que é imposto Sobre o povo Que é blocado Sobre o povo Aleluia E a Bíblia vai nos dizer Que Roboão Vai tomar conselho Com os anciões Aleluia E a Bíblia vai nos falar Aleluia Que Roboão Ouve o conselho Dos mais velhos Dos profetas mais velhos Aleluia E também ouve O conselho Dos mais jovens Dos mais moços Aleluia E ao invés Que Roboão Ouve A voz da experiência A voz dos anciões Do povo Mais velho Aleluia A Bíblia diz que Roboão Atenta As palavras Dos mais jovens Aleluia E ao invés De diminuir A carga que estava Sobre o povo A Bíblia A Bíblia vai nos dizer Que Roboão Aumenta Aleluia Toda a carga Sobre o povo De Israel Aleluia Aleluia Mas a Bíblia vai nos dizer Aleluia Que Jeroboão Antes mesmo De acontecer isso O profeta E a profeta De Jeroboão Aleluia Glória a Deus Que Deus Estava entregando Na mão de Jeroboão Parte das tribos De Israel Aleluia E que se Jeroboão Guardasse Todos os estatutos De Deus Todos os mandamentos Como Davi Havia guardado Aleluia Deus o abençoaria De uma grande forma Dentro de Israel Aleluia Aleluia E a Bíblia vai nos dizer Aleluia Que após acontecer isso Com Roboão Aleluia É aumentar a carga Do povo Aleluia A Bíblia vai nos dizer Que o povo se revolta Aleluia Glória a Deus E toma a Jeroboão Como o rei Aleluia Sobre eles Aleluia E a Bíblia diz que aí Aconteceu a divisão Do povo de Israel Aleluia O rei do norte Fica com Jeroboão Aleluia Tempo como capital São Maria Aleluia Aleluia E o rei do sul Fica com Roboão Aleluia Duas tipos Fica com Roboão Aleluia Tempo como capital Jerusalém No vale E a Bíblia vai nos dizer Aleluia Que Jerusalém Habitava o tempo Constituto de Salomão E a Bíblia vai nos dizer Que quando Jeroboão Começa A reinar Sobre grande parte Das línguas Das línguas Teste línguas De Israel Aleluia A Bíblia vai nos dizer Que Jeroboão Aleluia Com medo De que o povo Fosse a Jerusalém Adorar a Deus Aleluia E se rebelasse Para o lado De Roboão Ficasse em Jerusalém Aleluia Jeroboão Começa Aleluia Faz algo Que era Abominável Aos olhos de Deus Aleluia Ele puxou Os dois misérios Coloca um E outro E meteu Para que o povo Adorasse E diz Olha Não tem para que Vocês têm o trabalho De ir até Jerusalém Adorá-lo Deus e vocês São esses Deus E a oração De vocês Forma Aleluia E ele Constrói Aleluia Sacerdote Nos lugares Altos Aleluia Louvado E agradecido Seja Deus E a Bíblia Vamos nos dizer Aleluia Que Jeroboão Constrói Um altar E sobre Esse altar Aleluia Estava Queimando Incense Aleluia E quando Nós entendemos Que Jeroboão Constrói Um altar Aleluia E esse altar Não seria Aleluia Um lugar De adoração De oferecer Sacrifício Ao Deus De Israel Aleluia Nós compreendemos Que sobre Esse altar Que Jeroboão Construiu Aleluia Também Não estaria A presença Do Senhor Aleluia Louvado E agradecido Seja Deus Porque quando Quando nós Lemos Aleluia Sobre Altar Quando nós Falamos Abraão Abraão Desce Ao Egito Quando Deus Prospera Aleluia Abraão Aleluia A Bíblia Diz Que quando Abraão Aleluia Sai do Egito A primeira coisa Que Abraão Faz É adorar É adorar A Deus Sobre Altar Aleluia Louvado E agradecido Seja Deus A Bíblia Vai nos dizer Aleluia Que Jacó Aleluia Também Construiu Altar Aleluia A Bíblia Vai nos dizer Que quando Jacó Estava no deserto De Arão Aleluia Louvado Seja Deus Que ele pega Uma pedra Sobre Um cabeceiro Dentro da sua cabeça Ele tem Visões de Deus Ali Aleluia Que eu vou acordar Aleluia Ele diz É isso Quanto terrível É este lugar Este lugar Não é senão A casa de Deus Aleluia Construiu Altar Aleluia Ou seja Nós entendemos E compreendemos Que Altar Aleluia É o lugar Da presença De Deus Louvado Que o destino Seja Deus Louvado Seja Deus E a Bíblia Vai nos dizer Que os nossos E a Arca Fizeram Aleluia Mas porém Não tinha um lugar Específico Para adorar A Deus Porque aonde Eles chegavam Construíam o altar E adoravam A Deus Aleluia E a história Vai nos dizer Aleluia Que depois Jacó Jacó Tem os seus filhos Aleluia Louvado Seja Deus E um de seus Filhos É José E a história Conta Eu creio Que a igreja Conhece Que José É levado Ao Egito E lá No Egito Aleluia Nesse período Aleluia O povo Foi oprimido Porque o sucessor De Paral Quando era na época De que José Ele se passou Se ocupou Outro E o que ele Não conhecia José Começou a oprimir O povo O povo Estava oprimido E Deus E Deus Levanta O homem Conhecido Como José Para libertar O povo Aleluia E a Bíblia Vamos dizer Aleluia Que José Conduzindo o povo Pelo do deserto Aleluia Louvado Seja Deus No onde Foi subido Ao monte Sinai A Bíblia Vamos dizer Que Deus Dá uma diretriz A Moisés Como construir Um lugar De adoração Como construir Uma casa Para que Deus Aleluia Habitasse E o povo Buscasse a Deus E veio aí A construção Do tabernáculo Repita Morir Tabernáculo Aleluia Louvado Senhor Deus Eu não quero Aleluia Nesta noite Falar Aleluia Sobre todas As partes Do tabernáculo Mas eu quero Falar uma parte Específica Que se chama O altar Do holocausto Aleluia Porque Aleluia Deus diz Olha Moisés O altar Do holocausto Aleluia Será construído De madeira De sedim Aleluia Será revestido De ouro Aleluia Será colocado No paito Aleluia Ao dos sacerdotes Vamos oferecer O holocausto Aleluia Sobado Seja Deus E o mais interessante Aleluia É que madeira De sedim É uma madeira Flexível Aleluia Sobado Seja Deus Mas porém Essa madeira Seria revestida De ouro Aleluia Sobado Seja Deus Para suportar Todo o fogo É preciso Ser revestido Aleluia Sobado E merecido Seja Deus E a Bíblia Vai nos dizer Que ele está Uma ordem Na Arão E diz Olha O sacrifício O holocausto Será queimado A noite Até pela Manhã Aleluia Sobado O sacerdote Vestirá Aleluia Sua roupa De vinho A calça De vinho Aleluia E queimará Aleluia O holocausto Quando o holocausto Estiver consumido Pegará a cinza Colocar do lado Do altar Aleluia E logo Se despirar Das suas vestes Vestirá Outra veste E tirar a cinza E colocar Para fora Do arraial Aleluia Este era o leito O holocausto Aleluia Sobado E agradecido Seja Deus Mas porém Nós fomos ver No livro de Ex No capítulo 29 De versos 38 Que também tinha Uma ordem Arão Aleluia Do que seria Queimado Aleluia Seria dois cordeiros Repita comigo Dois cordeiros Dois cordeiros Um pela manhã E o outro A tarde Aleluia Aleluia O fogo queimava Queimava pela manhã Queimava até a tarde Aleluia E o louvado E o recito Ele nos envia Mas porém Aleluia Ele teria Duas coisas Um cordeiro Aleluia E depois de queimado Repita os cíceres Aleluia No valentino Seja Deus Aí nós compreendemos Por essa mensagem Bíblica Aleluia No valentino Seja Deus Que o altar era construído Aleluias O holocausto Era queimado Aleluias, louvado e merecido seja Deus Mas porém Teria que tirar a cinza Aleluias, louvado e merecido seja Deus Tem muito altar Aleluias Que está de pé Aleluias, muitas das vezes Tem cordeiro, aleluias Mas não tem a cinza Aleluias, louvado e merecido seja Deus Como assim, aleluias, louvado e merecido seja Deus A cinza ainda está Sob o altar Aleluias, louvado e merecido seja Deus Porque a cinza ainda está sob o holocausto Aleluias E o fogo não está queimando Aleluias E por fogo queimar, aleluias Tem que retirar a cinza do altar Aleluias, louvado e merecido seja Deus E a Bíblia vai nos dizer Que tudo que Jeroboão estava fazendo Aleluias Era abominado aos olhos do Senhor Aleluias Porque primeiro O altar estava errado Aleluias O altar estava desconcertado Louvado e merecido seja Deus E segundo Ele estava queimando incenso A quem não era para queimar Aleluias Louvado e merecido seja Deus E o fogo não se queima Quando o altar está quebrado Aleluias Louvado e merecido seja Deus A Bíblia vai nos dizer Aleluias Em 1ª reis Capítulo 18 Versos 30 Que quando Aleluias Reão os profetas Aleluias Que tinha Aleluias Se vendido para Jezabel Os profetas Vim para a alma 400 profetas Com 450 Aleluias Louvado e seja Deus A Bíblia vai nos dizer A Bíblia vai nos dizer Aleluias Que após Aleluias Ele lançava o desafio Aos profetas Para que O Deus que respondesse O fogo seria Deus De Israel A Bíblia vai nos dizer Que os profetas de Baal Clamam Aleluias De noite O dia todo Aleluias E o fogo não desce Aleluia Mas porém A Bíblia vai nos dizer Que a primeira coisa Quando Elias Vai clamar O Deus de Israel Vai consertar O altar Aleluia O fogo não desce Não seja Deus Aleluia Aí Jeroboão Estava fazendo Tudo ao contrário Aleluia O fogo não desce Não seja Deus Aí a Bíblia vai nos dizer Que no momento Que Jeroboão Estava queimando o incenso Aleluia Deus envia Um homem de Deus Aleluia E o fogo não desce Não seja Deus E a Bíblia vai nos dizer Que esse homem de Deus Começa a clamar Com o altar de Jeroboão Aleluia E no momento Que o homem de Deus Começa a clamar Com o altar de Jeroboão A Bíblia vai nos dizer Que Jeroboão Tenta pegar no profeta E o profeta Aleluia Louvado Seja Deus No momento Que eles Têm a mão Para pegar no profeta A mão se cega Aleluia Louvado Seja Deus A Bíblia A Bíblia vai nos dizer Aleluia Que o profeta Aleluia Estava com uma ordem Entrada por Deus Aleluia Como sair a ordem Não beber água E nem comer Naquele local Aleluia Aleluia E altar Aleluia Que se vende Não recebe presença Aleluia Altar Que se vende Não recebe presença Aleluia Porque quando o altar Ele se corrompe Quando o altar se vence Aleluia Louvado Seja Deus A cinza Não é retirada Aleluia Se o altar Fica corrompido Louvado E conversido Seja Deus A Bíblia vai nos dizer Aleluia Que Jerobo O roda Ao homem de Deus Para que Rogasse a Deus Para que O seu braço Voltasse ao normal Aleluia No momento Que ele pega O profeta Ora a Deus O seu braço Volta ao normal Aleluia Se o profeta Segue o caminho Aleluia Louvado E agradecido Seja Deus O profeta Segue o caminho Glória a Deus Glória a Deus Olhe para teu irmão Nesta noite E diga assim Aleluia No caminho Que tu servir Aleluia Cuidado Com as propostas Guarda O que Deus Te deu Aleluia Louvado E agradecido Seja Deus Porque a Bíblia Vai nos dizer Que quando O profeta Vai pelo caminho Seja o caminho Aleluia A Bíblia Vai nos dizer Que tinha gente Pessoas lá em Betão Aleluia Que viram tudo Que o profeta fez Aleluia O que aconteceu Na aldeia de Jeroboão Aleluia Apareceu um homem Apareceu um homem de Deus Lá Profetizou Como o altar Jeroboão O altar Se quebrou As cinzas Se prenderam Caíram Aleluia Vale E agradecido Seja Deus Aí o profeta Velho Que tinha se prendido Aleluia Para Jeroboão Disse Onde ele se foi Aí Aleluia Ele mostra o panela E diz Que o profeta Velho Vai até ele Aleluia Aí ele diz Olha Aleluia Vem comigo A minha casa Aleluia Que eu lhe darei Um presente Aleluia Aceita a água Aceita a comida Aleluia O homem de Deus Não posso Voltar contigo Aleluia Por que assim Foi milhada A ordem de Deus Que eu não poderia Beber água Nem comer Neste lugar Aleluia Mas a Bíblia Vai nos dizer Aleluia Que o homem Aleluia O profeta Velho Diz Eu sou um homem De Deus Como tu Aleluia E Deus pediu Para que eu viesse aqui E pediu Para que tu fosse comigo Aleluia O profeta Velho Seja Deus E a Bíblia Vai nos dizer Aleluia Que o homem De Deus Segue o caminho Diga Segue o caminho Aleluia Mas o mais Interessante É que antes Do profeta Velho Chegar O homem De Deus Estava no carvalho Aleluia O homem De Deus Estava debaixo Do carvalho Aleluia Velho Velho Aleluia 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 O profeta O homem De Deus Aleluia Tinha recebido Uma obra De Deus Que ele não Comece Nem bebesse Naquele lugar Aleluia Porque certamente A presença De Deus Estaria com ele Se ele Fizesse Aleluia Se ele desobedecesse A Deus A presença De Deus Seguia dele Aleluia Porque no momento Aleluia E que ele saísse Carvalho Aleluia E no momento Que o profeta Velho Chega E o convida Para ir beber E comer Na sua casa Aleluia O profeta O profeta Deixa o carvalho O homem De Deus Deixa o carvalho E vai até a casa Do homem Do profeta Velho Aleluia Ele se comer E beber Fazer aquilo Que não era A ordem de Deus Aleluia O carvalho O carvalho O carvalho O carvalho O carvalho Aleluia Por mais Aleluia Que tenha se levantado Nunca No lugar O carvalho Aleluia O carvalho O carvalho O carvalho O carvalho O carvalho O carvalho Não aceita A proposta Do profeta Velho Aleluia Continua O margão Do que Deus Te deu Aleluia Continua O margão Com a presença De Deus Aleluia O carvalho O carvalho O carvalho O carvalho O carvalho Aleluia Porque aleluia No momento Que o homem De Deus Aleluia Ele desobedeceu A ordem De Deus Aleluia Certamente O fogo Parou De arder Aleluia O carvalho O carvalho O carvalho Porque no momento Aleluia Que ele desobedeceu A ordem De Deus A cinza Permaneceu Aleluia Sobre sua vida Sobre o altar Você é o carvalho Olha para quem O carvalho Diga assim Você é o carvalho Aleluia O carvalho O carvalho Seja Deus A presença de Deus Habita em você Aleluia O carvalho Seja Deus Mas Para a presença de Deus Habitar Por fora Aleluia Permanecer Aleluia E depois da cinza Você coloca Aleluia Não aceita as propostas Aleluia Do profeta Aleluia Aleluia Não pode A presença de Deus Deixa eu te dizer Uma coisa Nesta noite Porque profeta Aleluia Aleluia Já perdeu Já perdeu A presença A muito tempo O altar Se corrompeu Aleluia Louvado E agradecer E muitas vezes Aleluia Quer corromper O profeta novo Aleluia Aquele profeta Aleluia Que o fogo Pega de dia O fogo Pega de noite Aleluia Aleluia Porque ele Aleluia Está removendo As cinzas Aleluia Louvado Que o fogo Pega de dia O fogo Seja Deus Porque Aleluia Para a presença De Deus Habitar Aleluia Sobre o altar Aleluia É preciso O altar Está consertado Aleluia Louvado Seja Deus É preciso Que o altar Não se corrompa É preciso Que o altar Não se venda Aleluia É preciso Que o altar Não perca a visão Aleluia Louvado E merecido Seja Deus Porque senão O altar Se quebra Louvado E merecido Seja Deus O altar Se quebra Aleluia 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 Louvado E merecido Seja Deus Aleluia E merecido Aleluia Louvado O erro Do homem De Deus Foi ter rejeitado Carvalho Aleluia Aleluia Louvado E merecido Seja Deus Aleluia Não escuta A proposta Do profeta velho Aleluia O profeta velho Perdeu a visão Aleluia Louvado E merecido Seja Deus O profeta velho Não entende A tua intimidade Aleluia O profeta velho Só quer te corromper O profeta velho Quer corromper O teu altar Aleluia O profeta velho Não está colocando O leio no altar O profeta velho Tu está removendo a cinza Aleluia E o profeta velho Está dizendo Olha Para que isso Aleluia Para que tu vai todo dia Não escuta teu pastor Aleluia Não apetece teu pastor Aleluia Vale o teu jeito Aleluia Louvado E merecido Seja Deus Não faça isso Aleluia Louvado E merecido Seja Deus Porque o fogo Do profeta velho Já se apagou Há muito tempo Aleluia E quer apagar O fogo Do homem de Deus Aleluia Louvado E merecido Seja Deus Continua Aleluia Colocando leia Aleluia Louvado E merecido Seja Deus Não deixe Desconforto Do carvalho Aleluia Talvez Esteja doendo Talvez Aleluia Esteja Aleluia Louvado Seja Deus Informando Aleluia Talvez Esteja desconfortável Aleluia Mas o teu lugar Aleluia Que Deus te colocou Foi no carvalho Aleluia Louvado E merecido Seja Deus E o carvalho Está doendo Do carvalho Aleluia Está desconfortável Aleluia Mas o carvalho Aleluia Você está Com a presença De Deus Aleluia 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 Prefim a estar no carvalho Do que comer Aleluia Na mesa do profeta velho E perder a experiência De Deus E perder a presença De Deus Deixa eu te dizer uma coisa Nesta noite Jesus Aleluia Pagou um alto preço Naquela cruz do calvaio E após pagar um alto preço Na cruz do calvaio Ele te construiu Ele te constituiu Aleluia Sacerdote E reis Aleluia Aleluia Louvado E o altar de Deus Não pode se corromper Aleluia Aleluia Louvado e agradecido O apóstolo Paulo Romanos 2 Capítulo 1 Ele diz Eu rogo-lhe a Deus Pela compaixão de Deus Aleluia Louvado e agradecido Seja Deus Que apresentei os nossos corpos Em sacrifício vivo Santo e agradável A Deus Aleluia Aleluia Louvado e agradecido Seja Deus A presença de Deus Aleluia A vida é dentro de você Aleluia Louvado e agradecido Seja Deus A presença de Deus A vida é dentro de você Aleluia E você não pode deixar o texto Você não pode deixar o desconforto Do carvalho Louvado e agradecido Seja Deus Mas no carvalho Tem pessoas se levantando Contra a minha vida Obrigado No carvalho Todo dia Aleluia As pessoas lançam a palavra Contra a minha Aleluia Mas no carvalho Está difícil Aleluia Louvado e agradecido Seja Deus Mas a presença de Deus Está sobre o carro E se a presença de Deus Está sobre você É sinal que o povo Com o melhor tempo Aleluia Louvado e agradecido Seja Deus E a Bíblia diz Que por causa Dessa desobediência Do homem de Deus A Bíblia diz Que o leão Pega Aleluia Louvado e agradecido Seja Deus O profeta O homem de Deus No meio do caminho Aleluia E o mal Aleluia Aleluia Não vai agradecido Seja Deus Aleluia Aleluia Por causa Aleluia De muitos ouvidos De muitas pessoas Já ouvidos Aleluia Ao profeta Ao profeta velho Por causa Que muitas pessoas Têm dado ouvido Aleluia Aquilo que não é De Deus Aleluia Muitas pessoas O leão Tem um pecado Aleluia E faz agradecido Seja Deus O apóstolo Paulo Aleluia Diz Aleluia Que o diabo Viu como um leão Ao nosso terreno Procurando Que possa tragar Aleluia Louvado e agradecido Seja Deus E muitas pessoas Aleluia Têm morrido Aleluia Por causa Que estão Desobedecendo A voz de Deus Aleluia Louvado e agradecido Seja Deus Muitas pessoas Têm perdido A intimidade Têm perdido A presença Aleluia Por causa Que têm deixado Desconforto Do carvalho Mas por aquilo Que está alimentando Sua própria carne Aleluia A Bíblia vai nos dizer Que após O apóstolo Paulo Para ensinar A igreja de Roma Que o povo Tinha que apresentar Os nossos corpos Como sacrifício Vivo Sabe agradável A Deus No versículo 2 Aleluia E seribis Aleluia E não nos conformece Com este mundo Mas transformasse Pela renovação Do vosso entendimento Para que experimentesse Não seja Por favor E agradável Perfeita vontade De Deus Aleluia Aleluia E nos esquecer Daquilo que é espiritual Aleluia No capítulo 51 De versos Aleluia Ele diz Senhor Aleluia Não retires de mim A tua presença Aleluia Mas eu valho Agradecido Seja Deus Não retires de mim A tua presença No versículo 9 Ele diz Senhor Cria em mim Senhor Coração puro Renova em mim O Espírito reto Aleluia Aí ele diz No verso 17 Ele diz Que os sacrifícios Para Deus É o coração Aquebrantado E contrito Aleluia Você vai dar A presença De Deus A vida em você Aleluia E o que é que eu tenho Que fazer Para alimentar Aleluia Exerci fogo Dessa chama Não se apagar Aleluia O sacrifício Para Deus É o coração Quebrantado E contrito Quer não ter A chama acesa Aleluia Continua Oferecendo Sacrifício A Deus Continua Aleluia No carvalho Aleluia Mas eu falei Eu pequei Eu pequei Eu falei Aleluia E oferece Tem o melhor Deus Aleluia Vale Aleluia 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 Mas somos Tempo E morada No Espírito Santo O carvalho tem luta No carvalho, aleluias Retinuação No carvalho não é fácil Mas deixa eu te dizer uma coisa O Espírito Santo está do teu lado Aleluias, louvagem seja Deus Eu não sei qual luta que você tem passado Eu não sei o que você está atravessando Mas deixa eu te dizer uma coisa Nessa luta você não está sozinho Aleluias, o Espírito Santo está do teu lado Aleluias Jesus Cristo nos deixou um exemplo A Bíblia vai nos dizer em Mateus 4 Que quando Jesus estava tentado pelo diabo no deserto Aleluias, louvagem seja Deus A Bíblia diz que o diabo ofereceu Aleluias, usei-me um zênio desta terra Aleluias, pede para que ele transformasse as pernas em pão Aleluias, louvagem seja Deus Mas Jesus disse, aleluias Que só o Senhor, aleluias A gente devemos nos prostrar E adorar Aleluias O que é um tempo por essa passagem bíblica Aleluias É que no deserto Aleluias Aleluias O Espírito Santo está do nosso lado Aleluias No teu deserto que você passa O Espírito Santo está do teu lado Aleluia 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 Santo e o Senhor Israel Glória 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 Se eu peça a uma igreja que se coloque de pé Aleluias O Espírito Santo de Deus habita em você Aleluia 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 E esse fogo Com o Espírito Santo não pode se apagar Aleluia 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 Pai Santo, grandioso Deus Pai da glória Pai que está na tua igreja Senhor Ah Senhor da igreja Meu Pai está te clamando Senhor Meu Pai da igreja Meu Pai Ah Senhor da glória Nessa noite meu Pai Oh Espírito Santo Senhor da glória Está te clamando O Pai te pedindo Senhor Eu não sei meu Deus O que tua igreja tem passado Pai Senhor eu não sei meu Pai O que a tua igreja tem atravessado Senhor Meu Pai eu não sei meu Pai Senhor Um carvalho Senhor Que essas pessoas que estão aqui meu Deus estão vivendo Senhor Meu Pai talvez meu Pai O diabo tem passado uma porta Senhor Meu Pai o diabo meu Pai tem vindo o seu comprado Senhor Meu Pai Meu Pai vai nessa noite meu Pai dando mal Senhor Está arrependido no nome de Jesus Senhor agora Meu Deus Senhor meu Pai que prometeu Senhor Que o fogo Senhor Arteria meu Pai continuamente meu Pai sobre o altar E Deus se apagará Senhor Meu Deus Passou-se gerações Senhor Ah Senhor O Senhor meu Pai cumpriu com a promessa Que o diabo é o Senhor Meu Pai nos fez meu Pai Templo e morada do teu Espírito Santo Senhor 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 que nessa noite o teu Espírito Santo Senhor Meu Pai possa batizar Senhor Que nessa noite o teu Espírito Santo possa tocar Que nessa noite o teu Espírito Santo possa avivar Que nessa noite o teu Espírito Santo meu Pai Possa restaurar Que nessa noite o teu Espírito Santo Ah, Senhor, agora eu posso atratar meu Pai com alguém Aqui nessa noite, Senhor Meu Deus, talvez, Senhor, com pessoas aqui, Senhor Pensando em desistir, Senhor Mas nessa noite, Senhor Eu estou aqui como profeta de Deus Como profeta de Deus É para dizer, Senhor, na glória Que o fogo, meu Pai, que foi colocado dentro dele Senhor, não pode se apagar Não foi o Senhor que foi colocado dentro dele Senhor, não foi, Senhor, através de leia Não foi através de um animal Mas foi sangue, Senhor, sangue, mas o morreu Senhor, o sacrifício, Senhor, vivo, Senhor Que o Senhor paguei naquela cruz do Calvário Ah, Senhor, que o mesmo avivamento, Senhor Que aconteceu no dia de Pentecostes, Senhor Que esteja sobre o meu Pai, Tua Igreja, Senhor Ah, Senhor, que a escama, Senhor Que esteja, Senhor, se apagando, meu Pai Nesta vento, Senhor, o mesmo vento, Senhor Seja assoprado, Senhor, sobre a Tua Igreja Seja assoprado, Senhor, sobre a Tua Igreja Que esse crente, Senhor, que esse homem Que essa mulher, Senhor Entenda, Pai, compreenda Que a Tua promessa, Pai Ela continua de pé Pai, Espírito Santo, na verdade Amém Ah, Espírito Santo, na verdade É possível, Senhor, sentir a tua presença aqui É possível, Senhor, sentir a tua presença aqui Meu Deus, a corrupção, Senhor Tá tocando, meu pai, como brasa Tô sofrendo, meu pai, sobre os altares Que estão aqui desde o nosso As enfermidades estão sendo curadas Infermidades de mar estão sendo tratadas As suas almas feridas estão sendo restauradas Que estão sendo restauradas As suas almas feridas 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 estão sendo restauradas Mas ouve o palmito do Espírito Santo Que eu derramo só na tua vida É muito maior do que qualquer proposta É muito maior do que qualquer proposta Tá doendo Aguenta só mais um pouquinho o cavalo Aguenta só mais um pouquinho Resiste só mais um pouquinho E a promessa tá chegando A promessa tá chegando As propostas, aleluia Elas são passageiras Aleluia 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 Eu quero dizer pra igreja nesta noite Que a presença dela é mais importante 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 Muitos projetos não morreram Muitos projetos não acabaram Não aceita proposta 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 Que a gente tá chegando Que a gente tá chegando É só uma proposta Que a presença dela é mais importante a nossa proposta, Senhor, meu Pai, que nessa noite, Pai, o avivamento, Senhor, do teu Espírito Santo, que é assim, Pai, essa chama, Senhor, para a sua vida, meu Pai, onde a gente volta, Pai, onde a gente volta, Senhor, meu Pai, a infinidade, meu Pai, que um dia, meu Pai, Cristo teve perfeitos, hoje a você, e sabe que a de Deus, glória a paz, eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há, para que está em ti, Jesus, cuja vida coberta está, pelo sangue que venceu na cruz, é certo que provas irão, investidas de um calor, mas nenhuma condenação há, para que está em ti, querido Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, amém, na minha alma, amém, de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor A gente Tem que ouvir Acusações De um tentador Lembranças Do passeado Bem E queremos Acertar Eu peço Palavras de alguém Que não Quer na gente Aprecindar E quase Parando Sem dor Sem vindo A gente Vem a palavra E encontra A razão e poder Pra vencer Continua A jornada E lento Passar Tu ficou Pra trás Teus bichos Na cruz Tu já venceu E se abençoar Então Entra mais Eu canto Pra glória De Deus Deus Nenhum acolhedra Sua Parabéns Está em ti Jesus Cuja linda Forberta Estar 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 Pelo Pelo Sangue Que Venceu Na cruz É certo Que Prova Senhor Investida Júlia Deus É certo Ele Sendo E não Se apagar O fogo Apera Continua Sendo E se apagar O diabo disse assim, eu não deixo de ressaltar Jesus disse, ressaltar não pode se apagar Você não pode apagar e ressaltar porque é o projeto que deu a vida Não é um projeto que Deus tem na tua vida Não é um projeto que Deus tem na tua vida Não é um projeto que Deus tem na tua vida Não é um projeto que Deus tem na tua vida O adorador de verdade, todo em meio a tempestade Pode dar vontade a entrar, mas ele não deixa de adorar Deus então envia a vitória e ouve ao seu servo com glória O adorador que é fiel, é reconhecido pelos anjos O fogo é escrito, o fogo é escrito, o fogo está nesse lugar O fogo é escrito, o fogo está nesse lugar Mas é aí que o céu vai abrir Amém. 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 Amém.